O livro de Ezequiel, capítulo 37 Diz assim a palavra, a partir do versículo primeiro A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito ele me levou ao vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou ao filho do homem Que estes ossos poderão tornar a viver Eu respondi, ó soberano do Senhor Os sábios Podem se assentar Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta Neste capítulo Feche seus olhos Vamos orar ao Senhor Pai amado, bendito Deus Nós queremos te agradecer Por estar na tua presença Porque o Senhor nos escolheu Antes da tentação do mundo Porque no meio de milhões e milhões de pessoas Que caminhavam para o inferno Deus O Senhor separou um povo para ti O Senhor separou uma noiva para Jesus O Senhor separou uma noiva, uma igreja, um povo escolhido a dedo, Deus Mesmo antes de criar todas as coisas O Senhor já conhecia cada um E é uma honra ser escolhido, Deus Nós estamos nesta noite Diante da tua presença Nós não somos dignos de estarmos diante de ti Nós não somos dignos de representá-lo Nós não somos dignos de ouvir a sua voz Mas nós te pedimos uma coisa nesta noite, Senhor Que o Senhor se manifeste neste lugar Que a tua glória seja real através da tua palavra, Senhor Porque nós precisamos ouvir a tua voz Nós precisamos que o teu Espírito Santo venha soprar Aos nossos ouvidos Soprar uma palavra de vida para nós E nós te agradecemos Porque nós nos encontramos Como nesta passagem de Ezequiel 37 Um vale de ossos secos E nós te agradecemos Que o Senhor está nesta noite, neste lugar Amém E amém Livro de Ezequiel Capítulo 37 E diz assim a palavra Nós leremos mais alguns versículos A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito ele me levou Um vale cheio de ossos Ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos No vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou O Filho do Homem Estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi Ó soberano Senhor Tu sabes Versículo 4 Então ele me disse Profetiza A estes ossos E diga-lhes ossos secos Ouça uma palavra do Senhor Assim que diz o soberano Senhor A estes ossos Farei o Espírito entrar em vocês E vocês terão vida Porém tendões em vocês E farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porém o Espírito em vocês E vocês terão vida Então vocês saberão Que eu sou o Senhor Versículo 7 Versículo 9 A seguir Ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza Tudo do homem E diga-lhes Assim diz o soberano Senhor Venha Desde os quatro ventos Ao Espírito E sofre dentro destes mortos Para que vivam Somente até aqui Essa passagem é bem interessante Deus pega um homem Deus pega um profeta E coloca diante De uma situação Muito complicada Deus coloca o profeta Diante de ossos Diante de um exército Que estava morto E havia apenas ossos Não havia vida Não havia vida Não havia carnes Não havia mais nada E então Deus manda Aquele homem profetizar Quando nós voltamos No passado Há milhões de anos Atrás A palavra diz Que lá em Gênesis Deus criava Todas as coisas Deus então Começa a criar Tudo Através da palavra Mas na verdade A palavra diz Que antes de todas as coisas Deus havia escolhido Seu povo Deus havia escolhido Homens e mulheres Para ele Porque Deus Já conhecia o futuro Deus sabia Que o ser humano Ia errar Deus sabia Que Adão e Eva Iria falhar Iria comer Daquele fruto E então Deus sabendo De todas as coisas Deus predetermina Um plano Para que eu E você Nesta noite Estivéssemos aqui Para que uma igreja Existisse Para que homens E mulheres Estavam mortos Porque quando a palavra Diz que Adão e Eva Eles erram Eles comem Daquele fruto Não apenas O pecado Entra no mundo Mas também A morte O pecado Traz a morte O pecado Destrói Aqueles homens Aquelas mulheres Que viriam E Deus então Diante de homens E mulheres mortas Como diz Ezequiel 37 Quando Deus olha Para o mundo Quando Deus olha Para esta terra Ele vê apenas Homens e mulheres Mortas Antes de Jesus Vim Antes de Jesus Pagar o preço Na cruz Antes do Salvador Vim na terra Todos os homens Caminhavam para o inferno Todos nós E então E então O homem Não apenas O homem O filho de Deus Se materializa Em carne E ele então Caminha entre os homens E ele então Traz vida E ele então Traz salvação E ele então Traz aquilo Que o pecado Havia destruído Ele religa O homem a Deus Ele transforma Ele transforma Aquele vale De ossos secos Porque quando Jesus vem A terra Ele estava Vendo Homens e mulheres Mortas Homens e mulheres Cegos Todos os homens Distantes de Deus E então O Salvador Caminha E ele traz Vida Para todos nós É uma honra Quando nós Estamos diante De Deus É uma honra Estar diante Da igreja Do Salvador Quando nós Estamos diante De homens E mulheres Que foram escolhidas Por Deus Homens e mulheres Que antes Da fundação Do mundo Deus não escolheu Você Porque você Tem feito Algumas coisas Certas Deus não escolheu Você Porque você Entrou em uma Igreja evangélica Deus não escolheu Você Antes mesmo De você ter vida Quando você Estava morto Quando você Não valia nada Deus nos escolheu Quando nós Não éramos dignos De merecimento Quando nós Não éramos dignos De nada Porque a palavra Diz Que todos os homens Estavam distantes De Deus Todos Não existe Homens Bons Sem Jesus Nós não somos Nada Sem o Salvador Sem o sacrifício Da cruz Sem estarmos Diante de Deus Nós não valemos Nada E quando Deus Leva aquele profeta Quando Deus Coloca aquele homem Diante daquele vale De ossos secos Então Deus Pergunta Aquele homem Será que é possível Essas pessoas Será que é possível Estes ossos Receber a vida Novamente Deus faz a pergunta Para um homem Carnal Como eu e você Para um homem Desta natureza Então ele faz Uma pergunta Que ele não pode Responder Ele pergunta Será que estes Homens Será que estes ossos Podem novamente Ter vida E ele diz Algo interessante O Senhor sabe Só o Senhor Sabe Se estes Pessoas Se estes ossos Podem realmente Reviver E Deus Então dá uma Ordem Porque Deus Ele não pede Nada ao homem Ele dá uma Ordem Deus Ele não pede Nada para nós Deus Deus é soberano Deus é eterno Deus é perfeito E quando ele Nos coloca Diante de uma Situação Ele está colocando Um homem Frágil Diante de um Deus todo poderoso E ele então Dá uma ordem Para aquele homem Profetiza A estes Vale A estes Vale De ossos secos Profetiza A estes Pessoas Ele estava Querendo dizer Profetiza A esta Nação Profetiza A esta Igreja Que neste Lugar Que neste Dia Eu darei Vida Deus estava Olhando para a Sua Igreja Deus estava Olhando para os Seus escolhidos Deus estava Olhando para os Seus eleitos Homes e mulheres Que estavam mortos No pecado Homens e mulheres Que mereciam O inferno E então Aquele homem Ele Faz aquilo Que Deus Todo poderoso Manda E ele Então Profetiza Então Coisas Sobrenaturais Começam a ocorrer Naquele lugar Aqueles ossos Começam A palavra Diz Começa Tudo a se Juntar Ossos Que estavam Longe Dos outros Ossos E então Tudo que Deus Faz é Perfeito Deus Começa A ligar Tudo Quando Deus Olha para a Sua igreja Para os Seus amados Para os Seus eleitos Para os Seus Escolhidos Deus Sabe De todas As Coisas Deus Deus Sabe Tudo que Nós Estamos Passando Deus Sabe Onde Nós Estamos O que Nós Estamos Enfrentando Deus Estava Dizendo Para aquele Homem Deus Está Dizendo Para nós Desta Noite Que tudo Está Debaixo Da Ordem Dos Planos De Deus Deus Está Dizendo Para nós Descansarmos Dele Porque Ele Sabe Todas As Coisas Porque Ele Tem Domínio Sobre Tudo Porque Ele É Um Deus Todo Poderoso Ele É Um Deus Que Tem Tudo Debaixo Das Suas Boas Pontas Não Há Nada Que Foge Dos Planos De Deus Não Há Nada Que Foge Do Controle De Deus Não Há Nada Que Foge Nada Que Nós Podemos Enfrentar Nesta Terra Não Há Nada Que Deus Não Entenda Que Deus Não Permita Que Deus Não Conheça Aquelas Lágrimas Tudo Que Nós Temos Enfrentado Neste Mundo Tudo Que Nós Enfrentamos Nesta Semana Deus Nos Conhece Nos Trouxe Aqui Esta Noite Para Diz Que Ele Tem Sido Fiel Conos Que Ele Nos Trouxe Segurança Que Nós Passamos Uma Semana Difícil Mas Ele Nos Sustentou Ele Nos Guardou Porque Ele É Fiel A Nossa Ideia De Fidelidade É Muito Ruim É Muito Pequena A Nossa Ideia De Amor A Nossa Ideia De De Coisas Boas É Muito Limitada Quando Deus Ama A Igreja Aquelas Pessoas Que Ele Selecionou Para Ele Deus Sabia O Que Nós Iríamos Enfrentar Deus Sabia Que Muitas Vezes Nós Iríamos Desviar Do Caminho Mas Deus Amou O Seu Povo Deus Continua Fiel Deus Não É Como Eu Você Que Muitas Vezes Quando A Outra Pessoa Não É Fiel Quando A Outra Pessoa Quebra Um Laço Nós Fazemos Deus Não A Palavra Diz Em Jeremias 31 31 Que Deus Fez Uma Aliança Com O O Deus Fez Aliança Com A Sua Igreja Que Ele Não Quebraria Porque Deus Conhece A Nossa Limitação E Deus Está Dizendo Para Nós Esta Noite Que A Aliança Que Ele Fez Conosco Ela Não Será Quebrada Porque Eu E Você Quebramos Um Ela Não Será Quebrada Porque Eu E Você Muitas Vezes Temos Sido Infiéis Esse É O Amor Incondicional De Deus Um Amor Sem Reservas Um Amor Sem A Outra Parte Ferecer Sem A Outra Parte Ter Algo Em Troca Um Amor Que Não É Algo De Trocas Não Deus Quando Ele Amou A Sua Igreja Ele Amou Verdadegamente Ele Amou Ela Até O Fim E Ele Cumprirá Os Planos Que Ele Prometeu Ele Ele Seleciona Os Seus Eleitos Eu Gostaria Que Os Irmãos Abrissem Lá Em Efésios Capítulo 1 A Partido Versículo 4 Efésios Capítulo 1 A Partido Versículo 4 Diz Assim Porque Deus Nos Escolheu Nele Antes Da Criação Do Mundo Para Sermos Santos Irrepreensíveis Em Sua Presença E Em Amor Nos Predestinou Para Sermos Adotados Como Filhos Por Meio De Jesus Cristo Conforme O Bom Propósito Da Sua Vontade Para Louvor Da Sua Gloriosa Graça Como Deus Rapidamente No Amado Quando Deus Escolhe O Seu Povo Quando Deus Estava Escolhendo A Sua Igreja Quando Deus Estava Olhando Lá Na Frente Cada Ser Humano Que Vira Essa Terra Quando Deus Observava As Eras Quando Deus Observava Tudo Porque A palavra Diz Que Deus É O Inciente Sabe De Todas As Coisas Então Deus Enxergava Tudo Que Nós Iríamos Viver Nesse Lugar Deus Enxergava A Minha Vida Sua Vida Deus Enxergava Cada Membro Da Sua Igreja Cada Membro De Uma Pessoa Que Havia De Ser Escolhido E Deus Então Ama O Povo Deus Olha As Nossas Imperfeições As Nossas Fraquezas Isso Deveria Ser Algo Para Nos Impulsionar A Adorá Tantas Pessoas Melhores Do Pessoas Como Nós Pecadoras Ruins E o Senhor Nos Escolhe Nos Escolhe Para Adorar Nos Escolhe Para Estarmos Diante Da Sua Presença Nos Escolhe Porque Nós Não Fomos Dignos Mas Ele Então Nos Ama E Ele Então Envia O Seu Filho Ele Não Envia O Seu Filho Aquilo Que A Palavra Diz Quando Deus Envia Jesus Deus Diz Que Ele Havia Enviado Jesus Para Aqueles Que Ele Havia Escolhido Ele Envia Jesus Para O Mundo Inteiro Mas O Mundo Inteiro Não Iria Conhecê-lo A Palavra Não Iria Penetrar No Mundo Inteiro Havia Um Povo Escolhido De Deus Havia Um Povo Da Como Jesus Diz Para Os discípulos Não Foi Vocês Que Me Escolheram Eu Escolhi Vocês O Pai Escolheu A Sua Igreja E Nenhum Da Sua Igreja Irá Se Perder E É Por Isso Que Nós Estamos Aqui Nessa Noite E É Por Isso Que Um Dia Nós Estaremos Na Eternidade Porque O Deus Nos Escolheu Sendo Imerecidos Nós Não É Dignos Desse Merecimento De Deus Desse Amor Soberano Desse Amor Incondicional Livro De Ezequiel Capítulo Quarenta A Palavra Diz Livro De Ezequiel Capítulo Quarenta Três A Partido Versículo A Palavra Diz Que Deus Já Havia Abandonado O Povo De Israel Muitas Vezes Quando Aquele Povo Esquece Dos Planos E Dos Projetos De Deus Das Promessas Deus Abandona O Povo Mas A Palavra Diz Que Israelita Não Aqueles Que Nasceram Israel O Povo Escolhido De Deus Não Era A Apenas A Nação De Israel Nem Todo Israelita É Realmente Um Escolhido Nem Toda Pessoa Que Nascia Em Israel Seria Um Escolhido De Deus Porque Haveria Uma Israel Espiritual Havia Uma Israel O Remanescente Que Deus Ia Separar Para Ele Que Deus Ia Habitar No Meio Dele Ezequiel Quarenta E Diz Assim A glória Retorna Ao Templo Ela Retorna Ao Templo Porque Deus Havia Limpado A Sujeira E Então O Homem Levou-me Até A Porta Que Dava Para O Leste E Vi A Glória Do Deus Israel Que Vinha Do Lado Leste Sua Voz Era Como Rungido De Águas Avançando E A Terra Refugia Com A Sua Glória A Visão Que Tive Era Como A Que Tivera Quando Ele Veio Destruir A Cidade De Como As Que Eu Tivera Junto Ao Rio Que Bar Então Me Prostrei Com O Rosto Em Terra Reciclo 4 A Glória Do Senhor Entrou No Templo Pela Porta Que Dava Para O Lado Leste Então O Espírito Pôs-me Em Pé E Levou-me Para Dentro Do Átrio Interno E A Glória Do Senhor Enchiu Tempo Versículo 6 Enquanto O homem Estava Ao Meu Lado Ouvi Alguém Falando Comigo De Dentro Do Tempo E Ele Disse Filho Do Homem Este É O Lugar Do Meu Trono O Lugar Para A Sola Dos Meus Pés Aqui Viverei Para Sempre Entre Os Israel A Nação De Israel Jamais Contaminará O Meu Santo Nome Nem Os Israelitas Nem Seus Reis Mediante A Sua Constituição E Os Idulos Sem Vida De Seus Reis Em Seus Santuários Nos Montes Deus Deus Havia Abandonado Aquele Povo Várias Vezes Mas A Promessa De Deus Estava Se Cumprindo Em Ezequiel 43 Que Deus Manteria O Remanescente Deus Manteria Os Seus Escolhidos Deus Manteria Aqueles Que Ele Já Sabia Que Ele Já Conhecia Que Ele Amou Que Ele Escolheu Antes De Tudo Deus Os Manteria De Pé Deus Os Manteria Vivo E A Presença De Deus Então Retornaria E A Presença De Deus Então Estaria Com Eles E Então A Palavra Diz Que Aqueles Homens Aquelas Mulheres Conheceriam O Seu Deus E Seriam Conhecidos Por Ele Nós Temos Um Deus Maravilhoso Eu gostaria Que você Fechasse Seus olhos Nós Temos Um Deus Que Me Amo Eu gostaria Que você Fechasse Seus Olhos Eu gostaria Que a igreja Ficasse De Desse As Mãos A Pessoa Que Está Do Seu Lado A Pessoa Que Está Do Seu Lado Não É Aquelas Mais Uma Pessoa Mas É Uma Pessoa Que Deus Amou Antes Da Fundação Do Mundo Que Deus Escolheu Para Estar Ao nosso lado Deus Trouxe Pessoas De Outros Estados De Outras Cidades De Outros Lugares Para Estarmos Neste Lugar Para Nos Amarmos Uns A Outros Para Crescermos Aprendendo E Ensinando Uns A Outros Eu Eu Gostaria Que Você Começasse A Interceder Pelo Seu Irmão Que Está Ao Seu Lado É A Noiva Do Cordeiro São Os Escolhidos De Deus Homens E Mulheres Como Diz Na Palavra Homens E Mulheres Na Qual O Filho De Deus Se Entregou Chorou Se Lançou Oh Aleluia A Sua Igreja Está Diante Da Sua Presença Senhor Nós Queremos Orar Uns Pelos Outros Intercedermos Aquelas Pessoas Que Muitas Vezes Nós Não Entendemos Mas O Senhor Amou O Senhor Perdoou O Senhor Libertou Deus Nós Muitas Vezes Não Entendemos Eles Mas O Senhor Entende O Senhor Deu Vida Havia Um Áudio A Sossegos Nesta Terra E O Senhor Nos Encontrou O Senhor Nos Chamou Com 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 Amém. 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 Aleluia Jesus. Nós te rendemos graças a Deus. por estarmos diante da Tua presença nós não somos dignos de nós nós não somos dignos do Senhor ter nos escolhido tanta imperfeição em nós tantas fraquezas homens e mulheres malos que caminhavam para o inferno nós caminhávamos para a perdição como num desfiladeiro todos os dias homens e mulheres caminham nesse desfiladeiro e caem caem no inferno caem nos laços do inimigo e nós caminhávamos caminhávamos como esta humanidade caminha Senhor e se não fosse o Salvador Jesus e se não fosse o Filho de Deus e se não fosse o amor de Deus por nossas vidas nós estaríamos no inferno Senhor nós encontraríamos a morte eterna Deus mas o Seu amor nos encontrou o Seu amor nos alcançou sem merecê-nos sem merecê-nos sem haver nada de bom em nós o Seu amor nos alcançou 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 o Seu amor nos alcançou